Bom pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Stable Guys E olha, no vídeo anterior eu consegui pegar dois personagens raro, certo? Não veio nenhum lendário, infelizmente, e nem épico, né cara? Poderia ter vindo outro épico, mas pelo menos veio raro, né? Melhor do que comum, porque comum, olha isso, tô cheio, ó Três comuns E no vídeo passado eu consegui esse aqui O piloto e essa menina aqui, ó, Sofia E agora eu vou colocar ele, certo? Colocar o piloto e vamos jogar um pouquinho com ele Olha, ele é até bonito, viu? Estiloso Olha, eu gostei desse personagem Apesar que não é o melhor personagem, né? Poderia ser um lendário, mas... Tá bom, né? Tá bom, é um raro Tá, cadê eu? Cara, às vezes eu me perco nesse bolo É muita gente Será que eu vou conseguir? Olha, nesse primeiro desafio Eu acho que eu vou conseguir, né? Porque são 16 jogadores E além disso, eu já... Eu já joguei esse mapa, né? Então... Eu acredito que eu consiga Aí Agora vamos ver se eu vou chegar até a final, né? E ganhar a final Certo E agora... Tomara que caia um mapa diferente, viu? É arriscado? É Porque... Eu não vou saber jogar Então talvez eu perca Mas também, né? É bom que é uma experiência nova É algo novo Ah, já joguei Agora é difícil, viu? Pelo menos eu achei difícil Ah, não Não, me confundi Esse aqui não é tão difícil, não Quer dizer... É, né? Não vou dizer que é fácil Fácil, fácil Porque A gente tem que ter muito cuidado aqui Mas Também não é bicho De sete cabeças Quatro jogadores Já perderam Ai, ai, ai Boa Eita Ah, não Não Eita, velho Quase Ó Quase que eu ia morrendo Duas vezes Ah, não Eu vou sobrar nessa Quer ver? Ah, não Nossa Ai, pessoal Ai, ó É difícil Eu falei que não era bicho de sete cabeças Mas Não é bicho de sete cabeças Quando Os jogadores Perdem logo, né? Mas Quando eles não perdem, cara É difícil, viu? Eu vou sair Porque aqui eu só vou assistir, né? Eu já perdi mesmo Aí, ó Eu vou sair Não faz nem sentido eu Continuar É, mas vamos tentar de novo Fazer de tudo pra ganhar agora, hein? Vamos para outra demora Olha o tanto de obstáculo que tem nessa fase Vamos lá Pleixura Você consegue Boa Agora o mal Que tem muitos jogadores na minha frente, né? Ah, eu não sei se eu vou conseguir Meu Deus do céu Cara Não vou conseguir, viu? Oxi Ah, já era É, esse piloto não tá me dando muita sorte, não, viu? Ó, calma Calma que dá tempo ainda Aí, consegui Agora por pouco, viu? Tinha muita gente na minha frente Sinceramente, nem sei como foi que eu consegui me qualificar Porque o tanto de gente que tinha na minha frente Aí E o legal, né? Que aqui também tem animal Ó, tem gato Tem leão Tem o robôzinho aqui O esqueleto O ninja O super É, o superman Acho que é superman, né? É, e eu tô achando, sabe o que? Tô achando que o jogo bugou Ah, sim O jogo tava demorando de Ir para a próxima fase, né? Pensei até que tinha bugado É, já joguei essa fase também Tá Eita, meu Deus Começou Já comecei mal, hein? É, esse piloto aí Não tá me trazendo muita sorte, não Viu? Ô, meu Deus Cara, eu acho que eu vou perder, viu? Tem muita gente na minha frente Ah, já era Esse piloto não me trouxe sorte, viu? Pelo menos com os outros personagens É Eu chegava até O terceiro mapa, né? O último mapa Com esse piloto aí, cara Tô chegando até o segundo, né? Vamos tentar de novo Ah, peraí Tá Olha, pessoal Peraí Deixa eu só tirar uma dúvida aqui Deixa eu ver um negócio É porque, assim, ó Eu tava no level 4 Foi level 5 E acabei voltando para o level 0 É, level 0 não Level 1 Ou foi 0, sei lá Parece que foi 0 Agora, peraí Deixa eu ver aqui Ah, level 3 E meu épico Está em que level? Level 3 também Uai E a menina? Level 3 Ah, sim Eu pensei que Cada personagem aqui Tinha um level Porque como eu já joguei com todos Aí eu pensei que Cada um desses aqui Tava em um level diferente Mas É tudo igual Tá tudo no level 3 Então Se você ficar Alguns dias sem jogar, né? Você acaba Você acaba voltando de level Olha Eu posso estar falando besteira, viu? Porque Eu tava no level 4 E aí Quando Eu abri o jogo Eu tava no level 1 Ou foi level 0 Sei lá Parece que foi level 1 Aí eu acho Que foi porque Eu fiquei sem jogar, né? Por uns dias Talvez seja isso Talvez não Enfim Eu posso estar falando besteira Ah, meu Deus Ah, piloto Agora a gente tem que ganhar, viu? Chega de perder Pelo menos Pelo menos a gente tem que chegar Até o último mapa, né? Pelo menos isso Certo Olha que irado, velho Tem urso Tem o rei Tem alienígena Muito top E olha Esses personagens aí Deve ser tudo lendário, né? Lendário Épico Deve ser só Personagem top Olha, esse eu nunca joguei Ai, meu Deus Aqui a gente tem que atirar um no outro Aqui a gente tem que atirar um no outro Como é? Eu não tô entendendo Ah, sim É um time contra o outro, né? Eu sou o time azul E aí eu tenho que Derrotar o time amarelo Eu levei Foi um tiro, né? Tiro de bazuca Aí, boa O time azul Tá ganhando, né? Ó, um se matou Ó, acertei outro Ah, não Me acertaram Agora A mira disso aqui é ruim, viu? Vou te contar Vixe Ah, meu Deus A besteira que eu tô fazendo Ai, ai, ai Ah, não Também é 3 contra 1, né? Aí, não dá Eu acho que meu time Tá ganhando, viu? Certo Ó, eu nem sei Qual é o nosso objetivo aqui Eu acho que é Pra atirar Nesse 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 time amarelo É isso mesmo Não tem outra coisa aqui A não ser isso, né? Aff Será que a gente vai ganhar? Ó, o tempo já tá acabando, hein? Aí, conseguimos Ó, apesar que eu não gostei muito desse não, viu? Esse aí não achei muito legal não, mas Importante que conseguimos, né? Agora vamos para a última fase Essa última fase Eu não sei se é apenas um que consegue se qualificar Ou quatro, né? Ai, ai Tinha que ser essa fase Ó, aqui Seis jogadores Tem que ser eliminado A gente tem que ter muito cuidado Até porque Essas joaninhas aí, ó Elas empurram E agora Lá vem esse negócio aí, ó Ai, meu Deus Ai, ai, ai Sai, joaninha Ó, só um que foi eliminado até então, né? Apenas um Ah, não Não, não me tira, não Eita Que sorte Aí, boa Ai, não Que joaninha chata Quase que eu ganhava Ai, não ganhei nenhum, hein? Mas eu cheguei perto agora É, 1500 de XP É isso Então, pessoal Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem mais nada, né? O que tinha de pegar Eu já peguei Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Pra ajudar Se inscreva no canal Se não for inscrito E até mais Fui